Música O Jeg, ele diz... Não, 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 responde. Ele diz qual é a grande diferença do som de hoje para a formação antiga. Essa é a melhor que você, Ricardo. O que você acha? Eu também gostaria de fazer essa pergunta. Então, não tem uma grande diferença, né? Tem uma série de grandes diferenças. Eu acho que uma das diferenças é... A gente não tem mais um piano, né? Assim, predominante nas músicas como a gente tinha antes, né? Então as músicas agora ficam mais pesadas, ficam uma coisa mais direta, com mais peso. Mais trabalhada na parte instrumental, um pouco mais progressiva até pela participação aqui do Fabrício, que é um grande tecladista progressivo, que já tocou com o Thiago na banda Karma. E acho que a maior das diferenças, assim, para mim, é essa energia nova que tem na banda, o pessoal com sangue nos olhos, tipo, tocando, rindo, com alegria, com mais empolgação, entendeu? Eu acho que essa é a grande diferença que eu sinto hoje quando eu vou tocar com a banda e tal, ou até fazer qualquer coisa. Você viu como é que é a gente aqui antes do ensaio, né? Então, é mais ou menos essa é uma grande diferença, o astral. Legal. Continua bom. Cururu, ele diz, Meninos, como é o dia a dia de ensaios? Para ser sincero, a gente ensaia muito mesmo na época de gravar alguma coisa. E quando a gente gravou o Immortal, foi bem. A gente ensaiava quase que todo dia e super... A gente estava naquela pegada que o músico costuma chamar de esponjão, né? Tudo que você ouve, você quer pôr na música. Então, sabe, você ouve qualquer coisa, você fala, puta, isso ia ficar bom. Então, a gente ensaiava e testava muita coisa. O Ricardo sempre dando aquela guia do que ele achava que chamanizaria, por assim dizer, né? A música, a gente fez muita coisa junto, foi bem democrático. O Fabrício ajudou muito nos arranjos. Tem músicas que o Fernando chegou quase prontas, a gente só deu um tapa com melodia e roupagem. O Léo também. Bom, é uma coisa bem democrática, né? Na banda. E isso que demanda mais. Porque como a gente toca, de certa forma, bastante, a gente acaba ensaiando no próprio show. A gente sempre... Acho que é o melhor ensaio, na verdade, porque a gente tem um feedback instantâneo de se a música funciona ou não, o que está errado, o que não está errado. Ensaio é só para você praticar e as notas ficarem embaixo dos dedos e tal. Mas acho que o verdadeiro... Acho que o melhor lugar para você praticar... Eu não quero usar praticar para não ficar, sei lá, arrogante, mas é um jeito de você tocar e sentir como está a banda e com a galera dando um feedback. Isso eu acho mais importante, porque você sente a energia voltando e reciclando, assim. O André Matos, ele diz, gostaria de saber qual foi a reação do Tiago quando soube da notícia que assumiria os vocais do Xamã. Essa história é meio longa, eu vou resumir. Foi bom e foi, ao mesmo tempo, estranho. Não sei, o Ricardo e eu... Na verdade, a banda inteira a gente se conhece há muito tempo, mas o Ricardo é como se fosse um padrinho para mim, assim, no bom sentido, porque me viu crescer. Eu conheço... Já tinha estúdio e trabalhei com ele desde os meus 14 para 15 anos. E ele sempre me ajudou em tudo, me dava toque do que eu podia fazer na minha era de produção e tal, no estúdio. E quando aconteceu ele comunicar que a banda sofreria mudanças, eu me ofereci para ajudá-lo a achar integrantes, mas não foi para ser vocalista. Aconteceu que eu acabei ficando, de tanto fazer teste com o pessoal liderando a voz, mas eu meio que sobrei. Ele ouviu bastante gente cantando e tal, onde ele falou, ah, canta aí você. E eu fiquei feliz, lógico. Cantar para esse público maravilhoso do heavy metal nacional tem sido uma grande satisfação. E aí Tchau, 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 tchau. E o Brasil Metal, ele diz, o que vocês acham da cena no Brasil hoje? O que falta para emplacar? Sinceramente, a cena está dispersa. Não é fraca. Na verdade, historicamente, a gente tem muito mais pessoas que gostam de heavy metal hoje em dia do que tinha antigamente. Qualquer showzinho aqui de uma banda teoricamente desconhecida bomba, mas isso eu digo internacional, né? Bomba nos credit card halls da vida, né? E eu não sei, sinceramente, por que essa por que essa desplicência com o que a gente tem aqui, né? E isso é uma coisa que está acontecendo, sim. As pessoas estão virando, sim, as costas um pouco para o metal nacional e a gente precisa da ajuda de todo mundo. E não é ajuda, é... Todo mundo gosta, porque tudo que a gente faz tem acesso pra caramba. É só se olhar na internet, tudo tem... Os números são agressivos. Mas quando você vai tocar, fazer um show ou vendas de CDs, claro que a internet ajuda muito, né? O YouTube e os casais da vida, né? Que baixam as coisas e você pode ver também show pela internet. Acho que o pessoal está meio que Ah, tudo bem, eu já vi pela internet, eu já vou baixar. E isso meio que... Poxa, não é legal, porque o trabalho de você fazer um... O trabalho que você tem pra fazer uma obra hoje e antigamente não é o mesmo, mas é semelhante. Só que o trabalho pra pessoa ter isso na casa dela não é paralelamente correspondente. Acho que resumindo, falta espaço na mídia. É isso meio que o trabalho Tchau!